Oi gente, vai começar as aulas, mas aperta em gostei, que é para a gente crescer mais, viu? Quando eu era pequena, eu tive uma crise de garganta, a minha voz era ruim só, aí meu pai Aí foi, disse, você tem que vender amendoim, eu saí vendendo, quando eu cheguei na calçada da igreja, ficou um pedaço esperando que terminasse lá a miss, o povo me comprou amendoim Aí quando o padre disse assim, amém, eu disse, doim Dona Irene, tudo bom? O que é excitar? Excitar é quando eu vou para a academia, aí chego lá e fico excitando Me responda, o que é se excitar? Era se eu fosse Me excitar, era se fosse Tenho vergonha, vai se acertar, vai cuidar do feijão Dona Irene, o que é micropologia? É irmão de micro-ondas É, é a mesma coisa É o mesmo resultado, como é? Microbiologia Microbiologia Dona Irene, qual o significado de micro? É o significado de mimo O micro é mimo E o que é mimo? O mimo é Mínimo, não é? Mimino Como é mimino? Mimino Mínimo 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 é a palavra mimo de masculino Ou de, de, ah Sei lá, uma, vocês agora canaiaram foi tudo Vem, prespertou tudo Prespertou tudo Dona Irene, o que significa sonele? É quando eu não tô escrevendo Tô em sala de aula Ensinando a vocês Me estressando Pego um livro E, e fico só lendo Dona Irene, o que significa a palavra unânime? Beijo aqui do Japão É, é nome de remédio, é? O, o nome? O nome É o que? É um, um, um Um tipo de verdura Um nome É, é, conhece o nome aí Não, não Um inhame Ah, é mesmo E é o que? É o nome Eu acho preso, preso, não de algo Ficou de vento e pouco Dona Irene, gostaria de saber o que significa a palavra parcial Toda criança chama gato de miau E cachorro de iau-au Mas meu netinho só chama de au Eu vinha passeando mais cacá Ia passando um cachorro A gente ia pra cá, o cachorro ia Ia pra cá, o cachorro ia Aí, a gente parou Parou Aí Caio olhou pro cachorro e disse Pace-au Aprendi com o Caio Uma criança, né? Me ensinou que era passe-au Pace-au Tá vendo como as crianças têm o que ensinar? O que foi? Eu vinha cular na rua Dei fé, foi o tiroteiro Pois não pegou as balas aqui Pegou no seu ombro? Foi queimar roupa Esse aqui foi o queimar roupa Pegou de raspão ainda Ixi, gente Depois da bala, olha como ficou Vixe, quem quiser doar uma brusa pra mim É só, o telefone tá aí embaixo Aí vocês doam Me cobre? Eu comprei uma cama Aquele posto que vem nas portas Comprei uma cama O homem disse Dona Irene, eu venho lhe cobrar no dia 15 Dia 15 eu não tenho dinheiro não Agora você pode vir no dia 20 e me cobre Micróbio É uma vergonha, Brasil Não é isso não, Dona Irene São tipo os vírus, as bactérias Ah, é? Burra Dona Irene, qual a ciência que estuda os micróbios? E micróbio estuda? Nunca ouvi falar não Volte, vamos lá Tá muito mudada as coisas Até os micróbios estão estudando Dona Irene, a senhora já atravessou uma pingueira Ei, lá no sertão O povo passa pela porteira e diz assim Fechei essa pingueira? É A pingueira no sertão é uma porteira Por que é uma pingueira? Uma porteira É não, Irene E é o quê? Não tem um rio? Aí você pega um tronco de árvore E coloca nesse rio pra atravessar Não, assim não é pingueira É um aponte É não, chama de pingueira Certo Aí dá pra atravessar um rio na pingueira Dá E tem pingueira que aguentam uma pessoa Dona Irene, onde fica a Tailândia? Fica onde? Existe esse lugar? Nesse Brasil? Ah, só podia ser Na Itália E a gente ainda queria ganhar a copa Talhão já Oi, Dona Irene, tudo legal? O que significa a palavra? Elevador Dona Irene? Elevado É quando uma pessoa tá numa festa Se divestindo, brincando Aí começa a briga E acha bagunça Aí a polícia chega, leva Elevado Essa foi boeta da poupouma sagrada E achanam Não E acha